Você lembra quando lê um livro pela última vez? Não, faz um bom tempo, na verdade. Foi nas férias de julho. Foi o sério passado para a faculdade, não sei. Nossa, não sei, para falar a verdade, há alguns meses atrás. Mas há quem seja apaixonado pela leitura, como o Elza. Meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, ele falou para mim, agora você não ganha mais brinquedos de presente de aniversário. Agora você vai ganhar livros. E ele me deu coleção do Monteiro Lobato, coleção infantil do Monteiro Lobato. E ele dizia que era para eu ler determinados capítulos. Ele, não, você lê as palavras que você não entender, você escreve, anota num papel, me pergunta. Elza e o amigo Matheus criaram uma página na internet que faz pequenas resenhas de livros. A gente queria levar, principalmente, o pessoal universitário, 18 até 35 anos, que sai da escola e acha que é só o Machado de Assis e Harry Potter e ignora tudo que tem ali no meio. E a galera também que está atochada de livro acadêmico para ler, que está no mestrado, no doutorado, e só lê coisa acadêmica. Matheus e Elza promoveram o encontro com alunos e professores de comunicação social para debater o papel da literatura e da leitura nos dias de hoje. Porque eu não acredito em nenhuma formação de um repertório mais sofisticado, mais elaborado, sem a leitura. E eu acho que a leitura não é um acúmulo de informação. A leitura não é um verniz cultural. A leitura é um alimento. Para o professor do Departamento de Letras, as cidades são o principal cenário onde as histórias acontecem. O homem moderno é um homem urbano. E a cidade, e eu estou falando da cidade como um lugar dos afetos, como um lugar das inter-relações, como um lugar das práticas econômicas, como um lugar do viver, do comer, do beber, do amar, do passear, do lazer, como um lugar do ensino. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar do conflito, é o lugar da exploração, é o lugar da destruição. Esse universo povoado de narrativas circula virtualmente por sites, blogs e redes sociais. Mas será que ainda existe espaço para as histórias registradas em livros? Acho que o objeto livro tem um encanto, tem um fetiche ainda muito marcante. O tablet não tem cheiro, não ainda, ao menos. As páginas não amarelam, etc. Então tem uma série de fatores, mas isso foi realmente surpreendente. Parecia que o livro digital ia tomar o mercado todo. A livraria é lugar de encontro, a livraria é um botequim, gente. É como se fosse um botequim. A livraria é como se fosse um restaurante. É um lugar de encontro, é um lugar de conversa, é um lugar de troca. E se na sala de aula os professores reclamam que os alunos estão distantes dos livros, o problema pode não ser falta de leitura. Lê-se muito, escreve-se bastante também, mas ao mesmo tempo tem uma certa dificuldade de nortear que tipo de leitura, organizar a leitura, isso eu percebo. O negócio, uma dificuldade, desafios do professor universitário hoje em dia, é tentar dar uma organizada na leitura, tentar ao menos dar uns caminhos, ler isso, isso e isso, e a partir daí você vai embora. Obrigado.